A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Copi, Todesquine, Golden Square Shopping, Sabah Reconstrutora. E na série especial do programa Clique Noite, sobre o metrô no Granada, com o deputado estadual Orlando Morando, estamos aqui no Espaço Cerâmica, onde é a estação Espaço Cerâmica, Orlando. Mais uma vez, um prazer tê-lo no programa. Vamos falar desta futura estação do metrô. Com certeza, Dimiro. A importância que tem essa obra, nós que saímos lá do Tamanduatei, já estamos avançando aqui. Esta é a segunda estação, exatamente já no Grande ABC, e que, por bastante interessante, na minha avaliação, já pega o meio da cidade de São Caetano, porque nós estamos aqui na Rua São Paulo, esquina da Guido Aliberte, e do lado de lá do Rio, você tem a Rua dos Barbinos. Então ela vai servir a São Caetano, naturalmente, mas também vai servir ao outro lado da cidade, onde é uma região bastante adensada, inclusive com escola aqui do lado. Escola estadual ali, sem dúvida. Vai ter um papel muito significativo, com certeza, será uma das estações mais movimentadas da cidade de São Caetano. A Avenida São Paulo corta a cidade de São Caetano. A Rua São Paulo. A Rua São Paulo corta exatamente o meio da cidade de São Caetano. Ela está a um quilômetro cravado da Goiás, que é aquilo que exatamente eu havia dito. É a estação Goiás. Da estação Goiás. A distância média entre as estações é de um quilômetro de uma estação para outra. E, sem dúvida nenhuma, vai dar um upgrade aqui total nessa região. Você tem o shopping São Caetano aqui ao lado, brevemente você terá hospitais, você terá um grande centro empresarial e nós vamos no futuro... Muitas residências aqui, né, Orlando? Muitas residências. Edifícios comerciais, residenciais. Mas aqui é onde já é projetado o bairro Espaço Cerâmica, tem um shopping. Ali nós teremos em torno de 5, 7 mil pessoas convivendo diariamente. Então, além da questão do trabalho, a questão da locomoção para alunos, para as universidades, se considerar que mais adiante nós vamos ter aqui o chamado circuito universitário. Porque tem a faculdade Mauá de Engenharia, depois você tem perto o Metodista, você tem a Anguera, você tem a Uniban, que hoje também é a Anguera. Enfim, isso vai facilitar para o estudante, vai facilitar para o trabalhador. E para quem quer ir para São Paulo, seja qual for o motivo, uma distância muito pequena. Na minha avaliação, Edmir, é a principal estação de São Caetano, é a estação Espaço Cerâmica. Exatamente pela sua localização e o nosso grande desejo é de um dia ver menos veículos nas ruas. Ao sábado, como hoje, tudo bem, que é o dia de lazer. É um dia mais tranquilo. O cara quer pegar, o cidadão quer pegar, sair com a família, passear. Agora, durante a semana, não tem lógica a quantidade de veículos que nós temos nas ruas e os congestionamentos. Durante a semana, essa avenida é praticamente parada. Quem frequenta, é quem passa aqui pela Guida Liberte, nesse cruzamento com a rua São Paulo, em sentido São Paulo, pelo Heliópolis, ou indo para São Bernardo, que inclusive é esse o caminho do metrô. É o eixo. Da linha 18 Bronze, que é o metrô aqui no ABC, isso aqui está praticamente parada. Sem dúvida. Muito trânsito, muito trânsito. Não tem, não tem aonde... Nós vamos gravar de sábado, né? Não tem aonde mais pôr tanto veículo e você não vai conseguir fazer tantas ruas. Qual é a alternativa? É exatamente isso. Investir em transporte público de qualidade. E quando você fala em transporte público de qualidade, o metrô é uma grande referência indiscutivelmente. O Orlando foi um dos grandes responsáveis, e é, na verdade, um dos grandes responsáveis, pela vinda do metrô de superfície aqui para o Grande ABC. E a gente sabe da preocupação sua de todo, uma equipe comandada pelo Alckmin. Com certeza. Eu fui o relator do projeto de lei que autorizou os investimentos. Teve que ser aprovada uma lei na Assembleia, para que o Estado pudesse contrair empréstimos e fazer as parcerias. Esta linha tem uma parceria com o governo federal, terá com a iniciativa privada, que vai colocar recursos, e também com o Tesouro do Estado de São Paulo. Um investimento alto, Edmil. Nós falamos isso em outro programa, mas são 5 bilhões de reais. Esse eixo aqui de 18 estações. O Orlando é querido. O pessoal passa, chama o nome dele, e olha isso em todas as matérias, praticamente. É bacana, são as coisas boas da vida pública. Nós estávamos lá no tamanho do ATI, o cidadão vem cumprimentar, abraçar. A vida pública tem razão de existir. Se você andar com um político e reclamarem, querendo bater a tacapela, some que aquele cara fez alguma coisa errada. Quando o pessoal, aí o Orlando vem abraçar, vem cumprimentar, vem parabenizar, que é o caos, é impressionante isso nos bastidores. Muito bom, parabéns. É prazeroso, não vou negar. Prestação de serviço, utilidade pública aqui do Clique Noite com o Orlando Morando, pra que todos conheçam, em primeira mão, hein? Primeira mão, com exclusividade, o metrô de superfície do Grande ABC, a linha 18, a linha bronze aqui da nossa região. Obrigado, Orlando. Parabéns. Obrigado a você, Edmil. Um abraço. E aí E aí Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. Nas compras acima de 22 mil reais. Cane três assinaturas das suas revistas preferidas. Toda Skinny. Dominar um segundo idioma é pré-requisito pra quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Sinonim idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. Meu Deus, qual é o que você está no crédito, amigo? Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior eu desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Parece o supermercado, né? Parece. Mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Golden Square Shopping. A nova experiência de compras no Grande ABC. Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais. Contemple todos os gostos e estilos. Arquitetura e conforto. Lazer e entretenimento. Localizado no Avenida Kennedy. No coração de São Bernardo. Golden Square Shopping. Você mudou. Nós também. É com grande satisfação que volto a falar da Sabah Reconstrutora. Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial. Mais uma vez, a parceria Sabah e Braido redefine conceitos e apresenta o Green Residence. Plantas a partir de 327 metros. Lazer e paisagismo totalmente integrados. Um projeto sofisticado e exclusivo. Que oferece soluções inteligentes e otimizadas para quem tem prazer em morar. Para mais informações, acesse greenresidence.com.br. E conheça também o Blue Residence. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Chave na mão. E agora? É hora de correr atrás de móveis planejados, piso e revestimentos, pintura e papel de parede, gesso, paisagismo, iluminação, box, banheira, ufa. Simplifique. Entregue o gerenciamento de todos estes fornecedores para Casa Conceito ABC. Traga sua planta e pronto! Acesse casaconceitoabc.com.br Música Música Aquela que noite hoje aqui na Bora Esportes em Santo André. A gente acompanha hoje a festa de carnaval junto com o lançamento de novas aulas. Olha o que encontro por aqui. Para esse dia no evento, a minha querida Lucilene Leite. Um beijão. Que é arquiteta da Bora Esportes. Na verdade, você é arquiteta de tudo que o Douglas faz, né? Exatamente. Boa noite. Boa noite. Bom revê-la, viu? Bom revê-la. Na verdade, o Douglas já é meu cliente há uns sete anos. Já fez todos os empreendimentos que ele alinha. É um histórico aí de parceria há bastante tempo. Já, já. Isso, na verdade, facilita até o desenvolvimento dos projetos atuais. Conhece o perfil. Exatamente. Então, assim, a gente já tem uma parceria aí por um bom tempo. Graças a Deus, uma parceria que está dando certo, né? E pretendemos estender isso por um bom tempo. Como especificar a Bora Esportes? Então, assim, como eu já trabalho com ele há um bom tempo, foi até fácil, tá? Eu conheço um pouco da área esportiva, da área de academia. E isso, então, também facilitou. Então, assim, o Douglas, ele é uma pessoa... A partir do momento que você conhece o gosto do cliente, não só do Douglas e tal, fica muito fácil você realizar o que o cliente está pensando. Então, assim, na verdade, ele veio aqui, quando a gente estava... Isso aqui estava no osso ainda, falou, olha, eu quero montar uma academia. Então, eu falei, ok, né? Vamos pensar. Então, a gente trabalhou em cima disso. Foi muito fácil chegar nesse conceito final, né? Porque, assim, eu já sabia que ele queria algo grandioso, diferente do que existe por aí. E algo com muita qualidade. A academia é isso, né? É o bem-estar, né? É a descontração, envolvimento, é uma relação social. Isso é uma academia. Então, foi pensando nisso que você especificou todo o projeto. Exatamente. Tanto que, assim, você vê todo lugar, tem um espaço para se encontrar, para conversar. O que é essa área externa, esse outdoor? Esse outdoor, na verdade, é exatamente um lugar para a pessoa se encontrar, bater papo, enquanto espera o noivo, a namorada, conheceu alguém aqui, quer ir lá bater um papinho mais tranquilinho. Aulas na área externa. Além da pessoa poder ir lá, usufruir o espaço para treinar, para fazer uma atividade física, uma tarde de sol bonita. Então, ele pode usar esse espaço. Esse espaço é multiuso. Grande beijo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Parabéns pelo projeto. E, olha, vem mais quatro ainda nos próximos quatro, cinco anos. Com certeza, a Lucilene, a gente vai especificar todas. Vamos encontrá-la muito em breve. Mais uma vez, um grande prazer. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Agora a gente conversa com o Marcelo Valente. Aquela piada bem sem graça. Eu perguntei se ele é valente mesmo, né, Marcelo? O Marcelo também é aluno aqui da Body Sports. Hoje, festa de carnaval. Você gosta de carnaval? Mais ou menos. Costumo trabalhar no carnaval, geralmente. Trabalha no carnaval também? Também. A gente sabe um pouco do que é isso, viu? Sempre, né? Sexta a terça só, né? Só. Dos outros dias a gente procura descansar, né? Hoje, inclusive, tem a Gaviões da Fiel. Daqui a pouquinho a bateria da Gaviões da Fiel. Tem o Barman fazendo uns coquetéis legais. É bacana a academia. Acabou de ser inaugurada em novembro, né? Toda a estrutura nova, de qualidade. Estrutura de ponta. Alta tecnologia. Além de esses eventos. A gente quer treinar mais feliz, né, Marcelo? Dá uma animada, né? E outra diferencia também, né? Sem dúvida. Deixar a academia mais legal, mais diferente, mais gostoso também. Você treinava, claro, e outro lugar veio pra cá. Isso. E aí a pergunta, ela é óbvia. Por quê? Ah, aqui os aparelhos são diferenciados. Muda um pouco do padrão do que existe aqui no ABC, né? Então, melhora bastante. Tá acima do que a gente encontra? Tá, tá. Aqui o padrão é bem mais elevado do que a gente encontra. Inclusive, no padrão bom de São Paulo, aqui se iguala ou melhor também. Então, aqui, inclusive, os professores também dão uma atenção especial pra gente que deixa a academia muito mais personalizada. Eu vi você conversando com um, batendo um papo com outro. Esse é o grande valor de uma academia com nível aqui da Bóra Esportes. A amizade que você faz. É. A gente faz, além de professores, a gente faz amigos aqui, né? Que é bem legal. É bem legal. Obrigado pelo carinho, tá bom? Um ótimo 2014 pra você. Obrigado. E daqui a pouco nós vamos chambar, né? Fazer o quê, né, Marcelão? Daqui a pouco tem a Gaviões da Péu, hoje, Clique Noite, uma festa de carnaval e lançamento de novas aulas aqui da Academia Bóra Esportes em Santo André. E aí Let me hear your body talk Your body talk Let me here your body talk Let's get physical Ser brasileiro de sangue ou de coração Ser gente de sabores, de aprendizado Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras Brasil da diversidade Nas compras acima de 22 mil reais Ganhe três assinaturas das suas revistas preferidas Todesquine Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional Com mais de 25 anos de experiência A Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão Metodologia focada no desenvolvimento rápido Das habilidades para a comunicação plena no idioma Professores altamente qualificados Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo Synonym Idiomas Você fluente em 150 horas Com mais de 20 anos de experiência A Brutus Decor realiza projetos com sofisticação E se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo Oferece as melhores pedras do mundo Com grande linha de produtos entre mármore importado Granitos diferenciados Limestones Saio Stone Nanoglass e Quartzo Possui instalação e importadora própria Garantindo maior funcionalidade e durabilidade Visite o nosso showroom Na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André Brutus Decor Supremacia e design No crédito, amigo Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não Esse é cartão de crédito da Porto Seguro Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação Pode ser até de graça A franquia pode cair pela metade Eu não posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro Cartão de crédito Porto Seguro Vantagens impressionantes Você quer o meu autógrafo, né? Não Só o telefone do corretor Parece o supermercado, né? Parece Mas a Copa é mais que o supermercado Aliás, muito mais que o supermercado Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo Que não visa lucros Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado E o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens Golden Square Shopping A nova experiência de compras no Grande ABC Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais Contemple todos os gostos e estilos Arquitetura e conforto Lazer e entretenimento Localizado na Avenida Kennedy No coração de São Bernardo Golden Square Shopping Você mudou Nós também É com grande satisfação que volto a falar da Sabarre Construtora Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial Mais uma vez a parceria Sabarre e Braido Redefine conceitos e apresenta o Green Residence Plantas a partir de 327 metros Lazer e paisagismo totalmente integrados Um projeto sofisticado e exclusivo Que oferece soluções inteligentes e otimizadas Para quem tem prazer em morar Para mais informações acesse GreenResidence.com.br E conheça também o Blue Residence Kennedy A primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre Por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães Bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy Tradição e qualidade desde 1977 Chave na mão E agora? É hora de correr atrás de móveis planejados Piso e revestimentos Pintura e papel de parede Gesso Paisagismo Iluminação Box Banheira Ufa! Simplifique Entregue o gerenciamento de todos estes fornecedores Para Casa Conceito ABC Traga sua planta e pronto Acesse CasaConceito ABC PinturaC.com.br Música Música Obrigado pela sua presença Meu querido amigo Gostou do projeto? Gostou da brincadeira toda? Boa noite Boa noite Boa noite aos telespectadores Ao programa de Edmir Edmir Primeiro queria te parabenizar pela iniciativa Essa iniciativa é muito interessante para o ABC Nós precisamos trazer mais eventos Discussões Para que possamos Empresários E empreendedores aqui da região Possam se conhecer Trocar experiências E Obviamente Participar de um evento Gostoso Descontraído Como esse Isso traz negócios Traz relacionamento E Essa ideia também Exatamente Tirar negócios na ABC Também Negócios, relacionamentos, discussões Que eu tenho certeza que isso serve Para que as pessoas possam crescer E aprender um pouquinho Eventos desses São carentes aqui Você sabe disso Usando o poder de síntese 2012 Ou melhor 2014 Vai ter jogo Que esse foi o tema da primeira confera dos empresários 2014 Teremos jogo? Vai ter jogo Bem rapidamente 2014 é um ano atípico Copa do Mundo Eleição Eleição presidencial Então eu vou falar uma coisinha para vocês aí Vou colocar dois cenários Primeiro cenário O Brasil é campeão Da Copa do Mundo O Brasil Sendo campeão da Copa do Mundo A população Obviamente vai ficar feliz E Acredito que vai ser Que a presidente se reeleja Vou jogar o segundo cenário Temos um problema nos estádios da Copa do Mundo Há manifestações O Brasil acaba sendo Tendo um problema E tem uma repercussão negativa internacional A presidente Dilma Perde a Copa A presidente Dilma Perde a eleição Então vamos dizer o seguinte Eu acho que vocês aí Que tem que analisar Vai ter jogo Apostem em dois cenários O primeiro cenário Vai ter jogo No segundo cenário Não vai ter jogo Só para a gente encerrar O Valtinho está preparando A terceira edição da Feira de Franquias Que é importante a gente falar Que vai ser na CISBEC Agora em março Sim Feira de Franquia No Pavilão Veracruz Vai ser no Pavilão Veracruz Vai ser maior ainda Vai ser maior Uma feira maior Pavilão Veracruz Terceira edição Em um ano Em um ano Exatamente Em um ano Nós estamos indo para a terceira edição Um pouco atípico Mas nós precisávamos verificar Se o primeiro semestre Ou o segundo semestre era melhor Será sempre no primeiro semestre No mês de março Uma por ano Estamos na terceira edição E a Feira de Franquias Esse ano estará melhor Maior Com mais marcas Com marcas grandes Importantes Para todos os bolsos Para pequenos, médios E grandes empresários Obrigado Edmil Obrigado querido Valtinho Parabéns Muito bom mesmo Olha o cara aqui sabe Grande organizador de eventos também Obrigado Esse que manda bem Obrigado pelo carinho De continuar com o Faria dos Empresários Hoje aqui na Casa Conceita Eu quero em primeiro lugar Agradecer a essa turma maravilhosa Do Clique Noite Que sempre está nos ajudando Sempre está colocando a gente Em lugares importantes Como hoje Que já consegui mais parceiros aqui E eu só tenho que agradecer vocês Clique Noite Vemir Todos vocês E desejar que vocês continuem Muito tempo nesse mercado Para poder nos ajudar O evento dessa noite Foi maravilhoso Quando o Edmil me convidou Eu falei Mas o que que eu vou fazer No encontro de empresários Uma confraria de empresários Eu não sou empresária Eu preciso dos empresários Então Por isso que eu vim Falei não Eu vou porque eu preciso Desses meninos E eu fiquei muito feliz hoje Porque O palestrante da noite Ao invés de ele começar a falar Sobre o assunto Que seria 2014 Ele fez uma Com que todos os convidados Todos os da confraria Começassem essa aula dele E ele o que que ele falou Vai ter jogo Vai ter jogo E os empresários falavam Vai ter Nós confiamos na economia Vai melhorar Quando eu cheguei na minha vez Eu falei Olha O meu jogo é outro Eu preciso que esses empresários Saiam bem Porque está difícil Os empresários Tem que sair bem Porque eles que alimentam Essa nossa Parte social Essa parte de ajudar Essas pessoas que precisam Desejo do fundo do coração Um bom ano Para todos os empresários E todas as pessoas Que precisam de nós Obrigada Ser brasileiro de sangue Ou de coração Ser gente de sabores De aprendizado Do samba crioulo Dos repentes Ritmos e gingados Gente de sotaques De histórias Entalhes Cuias e cocares Brasil de crenças De fitas De mulheres rendeiras Brasil da diversidade Nas compras acima de 22 mil reais Cane três assinaturas Das suas revistas preferidas Todesquine Dominar um segundo idioma É pré-requisito Para quem busca sucesso Na carreira profissional Com mais de 25 anos De experiência A Sinonim Oferece cursos De inglês, francês, espanhol Italiano e alemão Metodologia focada No desenvolvimento rápido Das habilidades Para a comunicação plena No idioma Professores altamente qualificados Ampla estrutura Com aulas individuais Ou em grupo Sinonim Idiomas Você fluente Em 150 horas Com mais de 20 anos De experiência A Brutus Decor Realiza projetos Com sofisticação E se destaca Pelo design contemporâneo Moderno Clássico E exclusivo Oferece as melhores Pedras do mundo Com grande linha De produtos Entre mármore importado Granitos diferenciados Limestones Saio Stone Nanoglass E Quartzo Possui instalação Importadora própria Garantindo maior Funcionalidade E durabilidade Visite o nosso showroom Na Rua das Figueiras No bairro Jardim Em Santo André Brutus Decor Supremacia e design No crédito amigo Vai pagar o cartão de seguro Espetão Não? Esse é cartão de crédito Da Porto Seguro Como assim? Com ele de caro Eu ganhei 5% de desconto No seguro do carro E quanto mais eu uso Maior eu desconto Na renovação Pode ser até de graça A franquia pode cair pela metade Eu ainda posso usar Com milhas aéreas Na manutenção do carro Cartão de crédito Porto Seguro Vantagens impressionantes Você quer o meu autógrafo, né? Não Só o telefone do corretor Parece o supermercado, né? Parece Mas a Copa é mais que o supermercado Aliás Muito mais que o supermercado Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo Que não visa lucros Mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados Aqui tem preço justo Crédito exclusivo Atendimento diferenciado E o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra Associe-se hoje mesmo E encha o carrinho de vantagens Golden Square Shopping A nova experiência de compras no Grande ABC Mais de 200 lojas com as melhores grifes nacionais e internacionais Contemple todos os gostos e estilos Arquitetura e conforto Arquitetura e conforto Lazer e entretenimento Localizado na Avenida Kennedy No coração de São Bernardo Golden Square Shopping Você mudou Nós também É com grande satisfação que volto a falar da Sabah Reconstrutora Uma empresa consolidada quando o assunto é qualidade residencial Mais uma vez a parceria Sabah e Braido Redefine conceitos e apresenta o Green Residence Plantas a partir de 327 metros Lazer e paisagismo totalmente integrados Um projeto sofisticado e exclusivo Que oferece soluções inteligentes e otimizadas Para quem tem prazer em morar Para mais informações acesse GreenResidence.com.br E conheça também o Blue Residence Kennedy A primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre Por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães Bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy Tradição e qualidade desde 1977 Chave na mão E agora? É hora de correr atrás de móveis planejados Piso e revestimentos Pintura e papel de parede Gesso Paisagismo Iluminação Box Banheira Ufa! Simplifique! Entregue o gerenciamento de todos estes fornecedores Para Casa Conceito ABC Traga sua planta E pronto! Acesse Casaconceito ABC .com.br E você acompanhando o Clique Noite de hoje Com exclusividade A festa da Florencia ABC Aqui em Santo André Hoje o evento comemoração do Dia Internacional A mulher de um chá delicioso Não é, Daniela? A Daniela Azorzi Que é gerente comercial da Florencia Brasil Meio para estirar um pouquinho a gente aqui É isso? Minha querida amiga Prazer tê-la no programa mais uma vez Que festa gostosa Isso aproxima A fideliza ainda mais a especificadora, né? Com certeza, né? É um prazer A gente veio especialmente do Sul Para estar nesse evento, né? E estar nessa noite com um volume de gente, né? Uma quantia de gente maravilhosa, bonita Prestigiando mais esse evento da Florencia aqui É gratificante E são mulheres que mexem com a economia Fazem e acontecem na região, né, Daniela? São mulheres especificadoras Algumas das principais profissionais da região Estão hoje aqui na unidade Recebendo esse mime Esse carinho gostoso Da Florencia Muito bom A gente já conhecia algumas pessoas Tiveram o prazer de ver a fábrica Alguns meses atrás Foram pra lá, exatamente E hoje a gente pode estar aqui Retribuindo um pouco esse carinho, né? Por sinal, a Flores da Cunha tá bem? Tá muito bem, né? Estamos na época da safra da uva, né? Terminando E trazendo aí da Florencia Também muitas novidades Para esse ano Em termos de lançamento De cores, né? Sempre na atualização De todos os materiais e cores Para o ano de 2014 Como que a Florencia hoje Observa o trabalho da família Do Manuel, Mariana, Carol, Eliana Conta pra gente um pouquinho E vamos falar da importância agora Da unidade aqui pra Florencia É, a unidade de Santo André Tem sido cada vez mais importante Cada vez mais presente Tanto em números Quanto em eventos Em fidelização Dos profissionais para a marca Tem sido Mesmo considerando o interior de São Paulo, né? Mas tá muito presente aí Em todos os nossos eventos Em toda a nossa marca A segunda geração Que é a Mariana e a Carol Indo super bem, né? Assumindo e demonstrando, né? O carinho e a força da mulher Especialmente O evento que elas fizeram aqui hoje Que bacana Exatamente, né? Trazendo aí pra gente Essa nova Nesse novo movimento Da loja Com o Manuel e a Eliana, né? E a gente tá muito feliz mesmo Tanto que a Florencia Está voltada para a segunda geração E esse ano Está fazendo um grupo Da segunda geração De todas as lojas do Brasil Para prestigiar a Feira de Milão Agora em abril Vocês vão com a segunda geração De cada unidade Das principais, pelo menos Pra Milão Pra Milão Mais de 40 pessoas Estão nesse grupo Nesse o Manuel e a Eliana Já eram É A Carol é a Mariana É a vez da segunda geração Mas tá certo, claro É importante A Mariana Esteve com a gente Faz uns 7, 8 meses A gente fez um grupo De trabalho de 15 dias Dos últimos, vamos dizer Jovens, né? 4, 5 E estará inserida Nesse grupo Junto com a Carol E aí vamos fazer Uma visita ampla Em Milão Na Feira de Design Com certeza Um trabalho técnico Também Vocês vão fazer Não é só Uma visita Turística, né? Sempre com O lado Importante Do trabalho Da responsabilidade Pra essa turma nova Quem sabe A gente não esbarre Encontra o pessoal Da Florencia Lá em Milão Estaremos também em Milão Acompanhando a Feira de Design Por que não? Com certeza A gente sabe E é sempre muito Benquista esta feira Uma atualização, né? Então, alguns anos A fábrica sempre leva um grupo Esse ano optou Pela segunda geração Da fábrica E todos os franqueados Através do seu próprio núcleo Ou núcleo local Ou da sua loja Também tem muitos grupos Dentro da Milão Acho que eu diria assim Mais de mil pessoas Diretamente ligadas à Florencia Ou através da Florencia Estarão nessa feira agora Este ano É a maior feira de móvel, né? Do mundo Feira internacional Do móvel em Milão E nós vamos Pelo quarto, quinto ano Para Milão Junto com o pessoal Vamos nos encontrar lá E esse é o resultado Que você vê aqui depois Na Florencia BC Com certeza Que é a tecnologia A qualidade A tendência Sempre atualizada Porque eles fazem Esse trabalho Nos bastidores E é muito, muito trabalho Vocês podem ter certeza disso É verdade Um grande beijo carinhoso Leva um abraço carinhoso Para toda a diretoria da Florencia Tá bom? Obrigado E sejam bem-vindos novamente Lá no Sul Estamos com as portas abertas Convidou a gente vai Com certeza Obrigado pelo carinho Tá bom? Obrigada O programa de hoje está terminando Eu agradeço mais uma vez A sua audiência Lembrando que agora também Aqui pela TV Mais Canal 27 Agradeço mais uma vez o carinho Você pode curtir o programa Através de todas as nossas redes sociais E a gente se encontra No próximo programa Até lá Música 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 Programa Clique Noite Oferecimento COPE Todesquine Golden Square Shopping Sabah Reconstrutora